Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 9 de dezembro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Plenário deve votar esta semana o Plano Nacional de Educação. Projeto aprovado pelo Senado regulamenta a coleta de assinaturas eletrônicas. Veja os destaques das comissões para esta semana e na entrevista desta segunda-feira, um balanço dos trabalhos da comissão que discutiu o financiamento da saúde pública. O Plano Nacional de Educação é o destaque da pauta do plenário nesta semana. Quem traz informações ao vivo sobre o assunto é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. A intenção dos líderes é votar em plenário na quarta-feira o Plano Nacional de Educação. Mas um acordo para os mais de 50 itens que separam governo e oposição parece distante. O presidente do Senado, Renan Calheiros, vem realizando uma série de reuniões para tentar a convergência. Mas ele já adiantou que caso não se chegue a um acordo, a solução vai ser seguir o regimento e votar o projeto quantas vezes seja necessário. O senador Vital do Rego é quem deve apresentar uma alternativa do governo às mudanças feitas na matéria na Comissão de Educação, pelo senador Álvaro Dias. Uma das principais divergências diz respeito à meta 4, que trata do acesso à educação básica de estudantes com deficiência de 4 a 17 anos. Outra preocupação dos senadores é analisar os vetos presidenciais e limpar a pauta do Congresso para permitir a votação da proposta de lei orçamentária anual. Já nesta segunda-feira, devem começar a ser analisados os 10 relatórios setoriais na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Há mais de 8 mil emendas a serem analisadas. Por isso, a preocupação é que esse trabalho seja feito com agilidade para que o texto seja votado até o dia 17 deste mês, segundo orientação do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Renan Calheiros. Esses relatórios setoriais tratam das despesas da União com algumas áreas específicas temáticas, como infraestrutura e saúde. André? Obrigado, Mariana. Veja agora os destaques das comissões do Senado para esta semana. Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que fala conosco direto da redação da rádio. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. Duas comissões de assuntos econômicos e de Constituição e Justiça vão discutir na quarta-feira a dívida dos estados e municípios com a União. Um projeto em análise das duas comissões muda na lei de responsabilidade fiscal o índice de correção das dívidas dos estados e municípios com o governo federal, diminuindo os encargos que incidem sobre o valor devido. Hoje o índice usado é o IGPDI mais 6%. A ideia é que passa a ser usado o menor valor entre o IPCA mais 4% ou a taxa básica de juros da economia, a Selic, que hoje está em 10% ao ano. A Câmara dos Deputados incluiu no projeto a permissão para que todos os contratos, inclusive aqueles que já estão valendo, sejam refinanciados. Assim, se o Senado mantiver o texto, todas as dívidas serão recalculadas e a diferença vai ser abatida no saldo devedor. O senador Luiz Henrique, que é do PMDB de Santa Catarina, disse que há acordo para que essa proposta seja aprovada nas duas comissões na quarta e para que ela seja o primeiro item da pauta do plenário em 2014. A Comissão de Assuntos Econômicos vai ainda analisar na terça-feira novas regras para a inclusão de consumidores em cadastro de proteção ao crédito. Entre as mudanças está a proibição para que o nome seja listado como inadimplente se o contrato tiver sido firmado por telefone ou por outro meio que possa causar dúvidas sobre a identidade do devedor. E a CAE vai também promover duas audiências públicas, uma com o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, para debater a política econômica do governo federal e outra para esclarecer investigações da Polícia Federal no Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins. E na quarta-feira, a Comissão de Infraestrutura vai debater o projeto Centro-Oeste Competitivo e pode votar a proposta que prevê que tarifas de transporte público pagas por meio eletrônico tenham desconto. André. Obrigado, Roberto. A Comissão do Senado, que discutiu soluções para o financiamento da saúde pública, deve votar o relatório final nesta terça-feira. É sobre esse assunto a nossa entrevista desta segunda-feira. O Senado instalou em março de 2013 uma comissão temporária para propor soluções ao financiamento do sistema de saúde no Brasil. Enquanto isso, o plenário do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição do Orçamento Impositivo que prevê que 15% da receita líquida seja aplicada na saúde. Essa proposta agora está na Câmara. Sobre esse assunto, nós conversamos com o consultor do Senado, Marcos Paulo Eirado. Bom dia, Marcos. Bom dia. Nesses meses de trabalho, de audiências públicas, o que se viu sobre a saúde no Brasil? Quais são os principais aspectos que caracterizam o nosso sistema de saúde? Bem, o requerimento para a criação dessa comissão foi aprovado em 2012 e nesse ano foi aprovado, começaram os trabalhos da comissão de fato. Acho que o mais importante dessa comissão foi trazer para o Senado a discussão em relação ao financiamento da saúde, porque essa tem que ser uma discussão que tem que estar sendo um parlamento, não pode ser deixada apenas para o governo, porque para o governo é difícil dar uma destinação imediata do dinheiro público, é difícil fazer essa transição. Então, acho que o primeiro ponto e mais importante foi trazer para o parlamento essa discussão que é onde, na minha opinião, tem que nascer a verba e a destinação correta para o SUS. Marcos, aqui no Brasil nós temos a União, o governo federal, os estados e também os municípios reservando dinheiro, aplicando dinheiro na saúde. Há um problema de gestão, mas há também falta de recursos? Sim, isso foi o que ficou mais patente na comissão, que chamou algumas entidades, membros dos trabalhadores do Conselho Nacional de Saúde, que é quem faz o controle social do SUS, até de entidades privadas, como dos planos de saúde. E o que ficou mais claro foi que o problema da saúde em relação ao seu financiamento não nasce apenas na gestão. Existe esse problema de gestão, isso é fato, todo mundo conhece, mas o maior problema está na falta de recursos. O primeiro é o primordial. O Brasil não aplica hoje em saúde em termos de recursos, a aplicação pública de dinheiro não aplica o que outros países com um bom sistema de saúde aplicam. Isso ficou claro para todos. Quando nós tínhamos a CPMF, aquele percentual em todas as operações bancárias, aquele dinheiro que ia para a saúde, não era melhor? A CPMF chegou a ir para a saúde, mas ela funcionou como uma fonte substitutiva, na verdade. O dinheiro que estava, os recursos que estavam aplicados antes na saúde, saíram para ser aplicados em outras coisas e entraram os recursos da CPMF. Mas o problema foi que houve uma substituição, não houve incremento de fato. Houve um incremento pequeno, sim, mas não foram todos, todo o dinheiro, o recurso que entrou da CPMF não foi aplicado, infelizmente, na saúde pública. Essa PEC que agora está na Câmara, que destina 15% das verbas para a saúde, se realmente aprovada, se entrar na Constituição, como é que fica? Hoje, hoje, ia representar, sim, um aumento de recursos. Porque, já que agora o critério de investimento é percentual da receita corrente líquida, hoje vai representar, sim, um ganho. Por quê? Porque, desde 2002, desde a aprovação da INDEC Constitucional 29, houve, sim, um decréscimo de recursos em relação à receita corrente líquida. Antes, esse valor que estava em torno de 14%, hoje está em torno de 12,7%. Então, hoje, mesmo a primeira parcela de incremento que está prevista na PEC, já representa, sim, um ganho. A gente ia passar para 13,2% e hoje está em cerca de 12,7%. Então, ia representar. Mas o ideal é que aumentasse esse percentual? Sim. Todos os movimentos de defesa do SUS, de defesa da saúde pública, defendem, hoje, a fixação de 10% da receita corrente bruta. Hoje, o equivalente desse percentual, em termos de receita corrente líquida, seria algo em torno de 18,5%. Só que esse percentual vem aumentando também, para manter essa paridade. De qualquer maneira, representa um ganho que eu considero pequeno, mas é algum ganho, mas que não satisfaz ainda os movimentos, as entidades em defesa do SUS. Marcos Eirado, muito obrigado pela sua entrevista. Um projeto já aprovado pelo Senado e agora em análise na Câmara dos Deputados, regulamenta a coleta de assinaturas eletrônicas na apresentação de propostas de iniciativa popular. O objetivo é garantir maior participação da sociedade nas decisões do Legislativo. Está na Constituição. Para apresentar um projeto de iniciativa popular ao Congresso, é preciso obter o apoio de 1% dos eleitores, distribuídos por pelo menos 5 estados. São cerca de 1 milhão e 300 mil assinaturas manuais. A exigência dificulta a participação popular, de acordo com o diretor do DIAP, departamento que assessora mais de 900 sindicatos. Nós temos pelo menos quatro leis, são tidas como de iniciativa popular, mas que em face da dificuldade de conferência, algum parlamentar teve que subscrever. E aí perde um pouco aquele charme especial de ter o apoio de toda a população. Recolher essas assinaturas pode ficar mais fácil. Um projeto aprovado pelo Senado e em análise na Câmara dos Deputados, permite a coleta de assinaturas eletrônicas na apresentação de propostas de iniciativa popular. Ele democratiza ainda mais a decisão popular. Quando você abre essa possibilidade, principalmente nesse mundo que nós vivemos hoje, da internet, da mídia. Nós temos que ser transparentes e acabar com essa burocracia de ter que ter milhares e milhares de assinaturas. Pelo sistema eletrônico, todo mundo pode fazer o seu encaminhamento, enfim, encaminhar a sua assinatura. Tem um sistema que vai dizer sim ou não, terminou, bateu a tecla, está apresentada a proposta. O movimento de combate à corrupção eleitoral busca apoio para um projeto de reforma política por iniciativa popular. A coleta de assinaturas também está sendo feita pela internet, mesmo que ainda não tenha validade. No projeto que a gente tem de iniciativa popular de lei, nós já utilizamos. Ainda não tem validade perante o Congresso Nacional, mas com uma lei dessa, todas essas assinaturas serão validadas e a gente vai ter caminhado bastante com o projeto da reforma política. Além de facilitar a coleta, Jovita explica que a assinatura eletrônica resolve outro problema, a conferência dos eleitores. A partir do momento que a pessoa coloca o nome, a data de nascimento, o número do título, o nosso programa vai no site do TSE e verifica a veracidade daquelas informações e tem um certificado digital. O senador Mozarildo Cavalcante teme fraudes na coleta eletrônica. Nós temos que ter certeza de que as assinaturas não são comandadas por um grupo de hackers, por exemplo, e venham, portanto, assinaturas que não sejam verdadeiras. Conferir essa assinatura através de ver o IP e outros mecanismos de conferência é uma coisa complexa. Agora, entendo que pode-se fazer uma experiência para ver se realmente funciona. Eu acho que o Congresso pode requisitar do TSE a base de dados do eleitorado nacional e fazer essa conferência ou na totalidade ou por amostragem. Então, um simples programa de computador permite acelerar enormemente essa conferência e, portanto, permitir que essa proposição tramite em nome da sociedade e não em nome de um parlamentar isoladamente. A Comissão de Agricultura discutiu na última sexta a recuperação da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. A rodovia foi inaugurada na década de 70 para escoar a produção da região amazônica ao centro-sul do país. A BR-319 tem cerca de 870 quilômetros e liga Manaus a Porto Velho. Desde 2008, o governo tem investido na reconstrução da rodovia, mas quase 405 quilômetros não foram recuperados. As obras no trecho, conhecido como Meião, estão paralisadas por falta de licenciamento ambiental. O IBAMA considerou inconsistentes todos os estudos apresentados até hoje pelo DENIT. Tinham diversos pontos muito fracos. A fauna era uma deles, a questão do levantamento de flora, de vegetação, a própria questão do levantamento de socioeconomia também era muito fraca. Então, nós não tínhamos alternativa, tivemos que realmente devolver esses estudos. Agora, em 2013, o DENIT nos procurou novamente para reabrir as conversas, as reuniões técnicas e tudo mais. Então, a gente emitiu um novo termo de referência e o DENIT está elaborando esses novos estudos. Segundo o diretor do DENIT, já foram gastos mais de 80 milhões de reais com os estudos de impacto ambiental. Uma operação indédita que nenhum país conseguiu fazer isso no planeta Terra, demarcar 12 milhões de hectares, usando embarcação, helicóptero, nenhuma empresa faria aquilo. Tiveram que mobilizar o Exército para fazer isso. E nós continuamos na estaca zero. O problema não é um estudo bem feito. É o uso correto da floresta e o uso correto da rodovia. Na audiência, foram apresentados os resultados da visita da comissão à BR-319. Durante três dias de novembro, parlamentares e representantes do governo foram ao local para verificar as condições da rodovia. Eu espero que até o início do próximo verão, que está começando agora o inverno chuvoso, que vai demorar uns cinco, seis meses, então até lá é o tempo para que os órgãos ambientais expressam as licenças para que comece, então, o trabalho de restauração daquele trecho. O que nós estamos pedindo é a manutenção da BR enquanto não sai a autorização para a reconstrução. Com a manutenção, é a mesma manutenção que foi feita nas pontas, nós poderemos ter a BR-319 liberada já para a próxima seca do ano que vem. A Comissão de Direitos Humanos realiza hoje, às 10 horas, a audiência pública para discutir o agronegócio dos pequenos agricultores e dos trabalhadores rurais. Participam representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, da Via Campesina e dos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. A Comissão de Direitos Humanos realiza hoje, às 10 horas, a audiência pública para discutir o agronegócio dos pequenos agronegócio dos pequenos agronegócio dos pequenos agronegócios.